É de beautiful tonight Mod review Pra quem não sabe, essa conta aí É uma conta que a Z8 me disponibilizou Ela tem, mano, somente todas as armas do jogo Se eu não me engano E cara, a Z8 me disponibilizou essa conta Pra eu estar fazendo os reviews Pra eu estar fazendo as gameplays Então, mano, agora eu não vou ter mais aquela agonia que eu tinha De ficar, sei lá, pegando conta emprestada Tá ligado? Agora eu já tenho uma conta certa Que tinha todas as armas Então eu não preciso mais ficar pegando conta emprestada Mano, agora assim que sair as atualizações Eu vou tentar trazer o mais rápido possível Os vídeos das armas novas, tá ligado e tal Já quero avisar aí Essa é uma conta cedida pela Z8 Games Então, mano, eu quero agradecer a eles aí Por terem feito isso Vai me ajudar muito no canal agora E, mano, é nóis Vamos que vamos Como eu já falei aí no começo do vídeo Eu tô trazendo mais um episódio da série Snipero A Sniper da vez é essa, mano Essa nova aí FR-F2 Dia das Bruxas Eu espero ter falado o nome dela certo Mas, enfim Essa Sniper chegou aí É, no Crossfire Na atualização Lorde das Trevas Na primeira parte da atualização E ela veio aí de Mercado Negro Ela tá, ela Você pode adquirir ela na caixa 2 Do Dia das Bruxas Por que 2, mano? Porque tem a caixa 1 também Então, junto com ela Você pode ganhar também A M4A1X Então, cara Se você quiser ela Você tem que dar sorte, tá ligado? Pra cair ela Não a M4A1X E outra coisa Que eu acho que isso aí É um fator que a galera Não deve estar gostando muito É o fato dessa caixa ser sazonal Então, mano Se tu quer esse Sniper Corre lá Tenta tirar logo Antes da próxima atualização Que talvez na próxima atualização Essas caixas aí já saiam E, mano Essa é a sua chance única E começo, mano Eu peguei uma gameplayzinha aí Numa Prison, tá ligado? A galera que acompanha meu canal Sabe que eu sou Quando eu falo Quando eu falo de Sniper Mano Vem logo na minha cabeça Prison, tá ligado? É um mapa que eu gosto muito de jogar Eu só quero avisar Que nessa gameplay Vocês vão ver Que eu não sei Se era eu, tá ligado? Ou se era o CF Que tava meio lagado Vocês vão ver Que tem hora que os caras Dão uma teletransportada cabulosa Os caras, sei lá, mano Ficam tudo lagado Tem vezes que o tiro pega E não mata Mas, enfim Vamos deixar a desculpinha aqui E vamos falar sobre a arma Cara Desde a primeira vez Que eu fiz a gameplay Com a FR Ferrugem Não A FR normal, mano Eu acho que é a de ZP A de aluguel Para o ZP na loja Mano Foi uma arma Que eu me apaixonei de cara Tá ligado? É uma arma muito fácil de jogar Para mim A galera que me acompanha Sabe que eu sou muito viciado Com a AWM E cara Eu achei nesse Sniper aí Uma boa concorrente Com a AWM Tá ligado? Eu só não acho que ela substitui Mano Que é a AWM e a AWM Mas, enfim Eu gostei muito dessa arma Desde a versão dela normal A versão dela Ferrugem E cara Gostei mais ainda Dessa versão Dia das Bruxas Esse visual dela, mano É um bagulho bem diferente É um bagulho que chama Bem muita atenção Gostei Achei muito bonito É um bagulho bem exoto Tá ligado? Um bagulho bem diferente E pra mim Eu achei que ficou um negócio legal Ficou um negócio bonito Tá ligado? Mas, enfim Vamos parar aqui De falar das características dela Vamos falar do desempenho dela Em game Mano É um Sniper que eu Como eu disse a vocês Eu sempre gostei de jogar com ela Todas as variações dela Se eu não me engano Ela é um pouco mais lenta Do que a FR Ferrugem Não A FR Ferrugem Ela é só um pouquinho mais lenta Do que ela Mas, cara Não chega a atrapalhar muito Tá ligado? É um Sniper que pra mim É uma das melhores Sniper do jogo Você tanto consegue Ela é um Sniper muito funcional Ela é estilo AWM Você tanto pode jogar com ela Dando QS Como você pode jogar com Hardscope Quickscope Tá ligado? É um bagulho que você consegue De todo jeito Você consegue jogar com ela Cara Eu não sei Eu, mano Eu, sério mesmo Eu fiquei com vontade De rodar nessa arma aí Porque, além de ser um bagulho sazonal Tá ligado? Se você ganhar Vai dar uma valorizada boa Na sua conta E tirando o fato De ser um ótimo Sniper Tá ligado? A galera pergunta Mano Como é que eu faço pra jogar com ela? Eu tenho ela e não sei jogar Dá umas dicas aí, Stroy Cara Como eu disse Ela é um Sniper multifuncional É jogos Se você jogar de QS com ela Você vai se dar bem Se você jogar com ela Com Hardscope Você vai se dar bem O único ponto Que eu não gostei Nesse Sniper Mas, cara, isso pode ser Isso pra mim Eu não gostei, tá ligado? Muitas outras pessoas Eu acho que esse ponto Elas gostaram É o fato dela ter só uma mira, mano Muita gente é acostumada Com o Sniper de duas miras Tá ligado? Então eu garanto Quando você pegar ela Você vai ter que me Mano Você vai ter um Vai achar estranho Mas depois que você acostuma Vé, fica de boa E tem jeito que não Prefere um Sniper Só com uma mira mesmo, mano Então essa Sniper é perfeita Pra tudo, tá ligado? Enfim, rapaziada Não tem muito o que falar aqui Sobre essa Sniper Por se tratar de uma variação Cara, pra mim Eu acho que vale a pena Tá ligado? Ela ou tanta FR Ferrugem Eu acho que são duas Sniper Que valem muito a pena Se tu gosta de um Sniper Com uma mira Mano, vai nela sem medo Beleza? Rapaziada Se tu gostou do vídeo Deixa aquele joinha maroto Aí pra me ajudar Não se esquece De adicionar esses Os teus favoritos Curta minha página No Facebook Tá aí na descrição Isso é muito importante Me segue no Twitter E é nóis, mano Compartilha esse vídeo Com um amigo teu É esse número jogando aqui E tamo junto Falou Fui E valeu Tchau 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 Tchau